O reino de Deus Não é nem um espetáculo, nem um carnaval. É o Espírito Santo que o faz crescer, disse o Papa Francisco nesta quinta-feira de manhã na homenagem da Missa em Santa Marta. O Papa fez uma doação para alimentos destinados a famílias que passam fome no Sudão do Sul, lhe informou Caçal. Em Angola, Dom Gabriel Mbilinga disse que a reforma do Estado sem reforma dos seus atores sociopolíticos seria falar de um corpo sem alma. Na rubrica Sala da Terra, desta quinta-feira, vamos falar do Dia dos Pobres que se celebra no próximo domingo e que foi instituído pelo Papa Francisco no final do ano jubilar da Misericórdia. Rui Saraiva recorda hoje o essencial da Carta Apostólica Misericórdia de Mísera com a qual o Papa instituiu esse dia. Terminaremos indo até Cabo Verde, onde arrancou, em São Vicente, a FICA, Féria Internacional Capordiana 2017, sob o lema Cabo Verde, um rabo para a África Ocidental. A miséria não é uma fatalidade. Há causas que devem ser reconhecidas e removidas em prol do bem de muitos irmãos e irmãs. Este é que resolvência a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, quinta-feira, dia 16 de novembro de 2017, a sua conta Twitter, a Reba Pontifex, é destinada, como sempre, a todos os fiéis, e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fã. O Papa Francisco recebeu hoje, quinta-feira, dia 16 de novembro de 2017, em audiências sucessivas no Vaticano, os 70 membros participantes da Assembleia da Confederação da União Apostólica do Clero.